Na data de hoje, a Polícia Civil de Minas Gerais recebeu a notícia crímenes de que uma mulher foi enterrada viva na cidade de Visconde do Rio Branco. Tão logo a Polícia Militar fez contato com a Polícia Civil, Dr. Aldo Itolito e sua equipe se fizeram presentes no local juntamente com a perícia técnica e iniciaram as suas atividades. Em um primeiro momento, ficou constatado que essa mulher foi enterrada viva. A motivação seria vingança em relação a desacerto quanto a arma de fogo. Em um segundo momento, a mulher chegou a prestar alguns esclarecimentos aos nossos valorosos investigadores e ela apontou dois suspeitos, os quais foram devidamente qualificados pela Polícia Civil e, neste momento, tanto a Polícia Civil quanto a Polícia Militar encontram-se em rastreamento à procura dos dois autores, visando prendê-los em flagrante delito. É de se ressaltar que as investigações prosseguem e outras informações serão repassadas à imprensa tão logo se conclua as investigações.